Em muitas oportunidades, a sociedade cobra, e com razão, que o atendimento e os serviços oferecidos pelo poder público sejam eficientes como aqueles que a pessoa tem ao utilizar um serviço ou comprar um produto de uma empresa privada. E é nesse espírito que a Secretaria de Administração do Estado promoveu um encontro na Assembleia Legislativa. Mostrar como o Estado está organizando seus processos, estruturando junto com os órgãos, repensar os processos para que a gente consiga entregar melhores serviços à sociedade, serviços mais ágeis. Nesse mundo que todo mundo tem pressa e urgência de entrega de resultado, o Estado não pode ficar para trás. O evento, chamado de Eproc Day, Encontro de Gestão de Processos de Negócios do Governo de Santa Catarina, foi a maneira encontrada pelos gestores para trocar experiências com os diversos setores da administração estadual e mostrar os resultados já conquistados nos últimos cinco anos. A gestão de processos é fundamental em qualquer ramo de negócio. E essa é uma missão que nós recebemos lá no início da gestão. É um dos projetos da Secretaria de Estado da Administração. Então, ou seja, mapear e identificar quais são os processos, vai otimizar, sob maneira, os serviços prestados. Ou seja, a função da administração pública, do Estado como um todo, é prestar um serviço público de qualidade. E a gestão dos processos vai ao encontro desse objetivo. Com grande experiência na consultoria de empresas tecnológicas em todo o país, Maurício Bittencourt trouxe a experiência do mundo corporativo para a abertura do evento. São práticas muito utilizadas nas empresas privadas há muitos anos e também já usadas nas públicas, mas como a gente pode incentivar e trocar experiências aqui no evento, para que as organizações possam fazer uso dessas técnicas e também incentivar outras pessoas, outros grupos aqui a criar seus escritórios de processos, montar suas cadeias de valor. Um dos exemplos utilizados durante o evento foi o programa de atendimento a vítimas de violência, que reuniu órgãos do Estado e que permite acelerar a resposta que cada setor precisa dar para atender o cidadão. Saúde, segurança pública, bombeiros, polícia militar, Instituto Geral de Perícia e a Secretaria de Assistência Social. Então, cada um já tinha o seu protocolo individualizado, porém não existia uma coordenação. Então, a gente está colaborando junto com eles para que esse protocolo seja integrado e envolva todas as secretarias para quando um cidadão tiver que ser atendido por esse protocolo, cada órgão saiba exatamente o seu papel e o momento que ele tem que atuar.